Bem então, questão 3 da aula 6. Uma questão simples, mas vamos começar a resolução, vamos começar fazendo as coisinhas certinhas. O que é bom de fazer nesse tipo de exercício? Desenhar no próprio desenho para não perder tempo. Então eu vou mudar aqui, vamos pegar o azul aqui. Tem uma força puxando o bloco A para frente, vai ter uma força puxando o bloco A para trás, que é a tensão 1. Essa mesma tensão 1 que puxa o A para trás, puxa o B para frente, te lembra? Então vamos chamar isso aqui de tensão 1, para ficar bonito. A mesma coisa vai acontecer no B. Tem a T2 puxando para trás e é a mesma que puxa o C para frente. Claro que aqui nos blocos tem o peso e tem a normal, não vamos desenhar para não poluir o exercício. Aí o que vai acontecer aqui a partir de agora? Bom, a partir de agora é só montar o sistema, fazer as equações. Você já sabe aqui que tem as forças, que tem as tensões, então o que a gente vai fazer? Força menos T1 igual a massa do A vezes a aceleração. Essa é a equação do A. T1 menos T2 igual a massa do B vezes a aceleração. Essa é a equação do B. T2, porque no C só tem T2, igual a massa do C vezes a aceleração. Te lembra? Negativo, positivo, corta. Negativo, positivo, corta. Tem que dar para cancelar, pessoal. Tem que dar para cancelar, senão está errado. O que tem que sobrar no final? Somente a força F. As massas são somadas. MA mais MB mais MC vezes a aceleração. Então, cuidado para não multiplicar as massas. Isso aqui, você está colocando o A em evidência, é matemática. E agora sim, acabou a física, virou matemática. Quando é que vale a força ali? 40. A soma das massas, vamos fazer direto. 2 mais 3, 5. Mais 5, 10. 10 vezes A. Esse conjunto move-se com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. O que ele quer descobrir? A intensidade no fio, tensão no fio 2. Qual é mais fácil de usar? Essa aqui, que está sozinha. Pega para cá, te organiza, faz bonitinho. T2 igual a massa do C. A massa do C vale 5. E a aceleração que tu descobriu vale 4. Então, a tensão 2 vale 20 N. Resposta certa, letra B. Bacana.